A gente recebe agora a candidata a prefeita de Bauru pelo PSOL, Maria Flor de Piero. Ela tem como candidato a vice-prefeito Edson Fernandes, também do PSOL. Vamos então conhecer as propostas da candidata. Maria Flor, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço o convite da TV Unesp. O pessoal fica muito feliz de poder participar e poder apresentar as propostas. Tá certo. E a ordem das entrevistas com os candidatos foi definida em sorteio e elas têm a duração de 10 minutos contados a partir de agora. Maria Flor, vamos começar pelo tema da nossa reportagem. A gente viu que hoje a Prefeitura não dá conta de atender a demanda por vagas em creches. No seu plano de governo, você fala em ampliar esse atendimento para o período noturno em creches e também defende a contratação de mais professores. Caso você seja eleita, como você pretende contratar esses profissionais, já que hoje os gastos da Prefeitura com funcionários já estão próximos ao limite, ao teto estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, então a gente está falando de uma questão que é a arrecadação do município para poder investir em creches. No caso, só para a gente ter uma ideia, a maior demanda por creches é de crianças de 0 a 4 anos. Um período fundamental no desenvolvimento da criança. Então ela precisa de cuidados para poder ter o seu desenvolvimento psicossocial adequado. Então é importante que a gente garanta locais com pessoas especializadas, com profissionais especializados que possam auxiliar e educar essa criança. Bom, então para poder falar em ampliação das vagas e contratação de pessoal, a gente está falando de política de arrecadação fiscal. O pessoal tem uma série de propostas, que são propostas arrojadas, que vai invertendo a lógica do que está colocado. As nossas propostas vão no seguinte sentido, transformar dinheiro privado em dinheiro público. E como a gente pretende fazer isso? A gente pretende colocar algumas taxações, mas aí são taxações para as pessoas mais ricas, que possam então abrir mão das suas altas margens de lucro e investir. E aí a prefeitura então investe esse dinheiro em projetos que vão trazer melhor qualidade de vida para a população. Então, por exemplo, a gente tem taxação de grandes empresas e de grandes proprietários, IPTU progressivo, outra coisa, auditoria das dívidas públicas e das contas públicas, saber para onde está indo o dinheiro, como está indo, quais são os contratos, cobrança dos grandes devedores, que tem grandes devedores, IPTU, água, isso tudo são fontes de arrecadação, a partir de então a gente consegue investir esse dinheiro, no caso, em vagas de creche. Não só, mas é uma... Sobre essa taxação progressiva, seria, né, especificamente, você vê abertura para que um legislativo aprove uma medida dessas em Bauru? Eu vejo, eu vejo pela seguinte questão. A gente precisa começar a pensar em políticas de Estado, e não políticas de governo. O que são políticas de Estado? São políticas que perduram ao longo do tempo, para além de apenas quatro anos. Então, os vereadores comprometidos, de fato, vão ver que as políticas de Estado são as melhores políticas para a população. Além disso, o pessoal pretende fazer um governo junto com o poder popular. Governar junto com o poder popular é, de fato, pressionar os vereadores que foram eleitos pela população para que aceitem as melhores políticas, as melhores legislações aí para a população. Na área da saúde, vamos mudar um pouquinho de tema, Maria Flor. Caso seja eleita, você propõe a extinção da Fundação Regional de Saúde e a reestatização das unidades geridas hoje pela FAMESP. E de onde viriam os recursos para gerir essas unidades hospitalares que estão sob responsabilidade do Estado, indiretamente, não? E também para contratar mais médicos, que é outra demanda urgente do município. Sim. Então, novamente, a política fiscal de taxação dessas grandes empresas e dos grandes proprietários. Existe em Bauru uma coisa chamada Lei de Impacto de Vizinhança, que é o seguinte, a prefeitura faz um estudo para saber se determinado empreendimento, qual é o impacto que esse empreendimento vai ter na cidade. Então, a gente pega, por exemplo, uma grande construção que vai ser feita aqui em Bauru. A gente faz um... A prefeitura deveria fazer um estudo sobre isso e aí cobrar dessa grande construtora, no caso que eu estou dando no exemplo, uma contrapartida. Essa contrapartida é justamente a arrecadação que a gente investiria. O que acontece? Essa legislação que já existe não é cumprida. Inclusive, o atual prefeito fez vários vetos em vários artigos que não deveriam ter sido feitos. Mas, enfim, para além disso, se a gente fazer valer essa lei, a gente vai ter também, novamente, fonte de arrecadação. Então, veja, é uma lei de impacto socioambiental que a gente pode aplicar e aí a gente consegue fundos para investir em qualidade de vida. Saúde, qualidade de vida da população. E na sua visão, o município tem condições de fazer a gestão, que é uma gestão complexa, dessas unidades de saúde? Acredito que sim. Acredito que sim. O fundamental do município é investir em saúde preventiva. Então, se a gente focar na saúde preventiva, na prevenção da doença, a gente vai reduzir muito a demanda por leitos hospitalares, por exemplo, que é uma demanda alta. Ela é alta, sim, mas muito das pessoas que chegam a precisar de um leito, elas poderiam ter sido, ter a sua doença evitada se, de fato, fosse feito uma prevenção ali, um acompanhamento diário, uma checagem da saúde das pessoas, para que elas não cheguem a precisar de um atendimento de alta complexidade, de um leito hospitalar. Então, a prefeitura, ela deve focar, a administração pública, deve focar na prevenção. Programas de saúde da família, ampliação, ampliar para todos os bairros, e aí sim, contratação de médicos de saúde da família que possam, e também toda uma equipe multiprofissional, agentes comunitários que vão estar em contato com as famílias e fazendo o acompanhamento da sua saúde. Na área da mobilidade urbana, especificamente sobre transporte coletivo, entre as suas propostas está o comprometimento de implantar a tarifa zero. Hoje, diariamente, passam pelas catracas dos ônibus em Bauru entre 2,5 milhões e 3 milhões de registros nas catracas. Você acredita e como o orçamento municipal daria conta de fazer esse serviço gratuitamente, custear integralmente esse serviço? Bom, a implantação da tarifa zero ela vai ser feita de forma progressiva, aos poucos, então a gente, a nossa proposta é a revisão de alguns contratos de algumas linhas que são as mais movimentadas, como por exemplo a do Autos da Cidade, que tem uma alta rodagem da catraca, então tem mais pessoas passando pela catraca, e aí a gente, a prefeitura assume algumas linhas e começa progressivamente implantar a tarifa zero. Essa é uma forma real de, de fato, implantar a tarifa zero. E aí a gente criaria um fundo municipal de transporte para fazer o custeio, e aí através da cobrança do IPTU progressivo. Então veja, uma taxação que vai cobrar tanto os proprietários com mais imóveis, quanto os proprietários ou a propriedade que é comprovadamente de especulação imobiliária, que é um problema também da cidade. Então há uma taxação maior, e aí com isso a gente cria esse fundo e vai implantando progressivamente até chegar na tarifa 100%, cobertura 100% de tarifa zero, e também diversificação dos meios de transporte. Ciclovia, ciclofaixas, VLT, aproveitar a malha viária que já existe em Bauru para a implantação de um veículo leve sobre trens. Outra coisa sobre arrecadação, que a gente está falando da arrecadação fiscal. A gente precisa de pessoas qualificadas e técnicas para fazer projetos e levar esses projetos para governo estadual, governo nacional e pleitear junto ao governo estadual, governo nacional, o custeio desses projetos, por exemplo, o VLT. O nosso tempo está acabando, Maria Flor, mas eu quero aproveitar, a gente tem pouco menos de um minuto. O seu plano de governo foca também no combate ao racismo e às LGBTs fobias. De que forma você faria isso no âmbito municipal? Por meio de leis? Muito obrigada por essa questão, que bom que você tocou nesse assunto. Uma forma fundamental é a implantação de educação sexual nas escolas, que possa, de fato, discutir, por exemplo, a questão da LGBTfobia. Outra coisa, campanhas públicas para inibir a violência, tanto contra os LGBTs, aos negros, às mulheres. Então, são formas de inibir e são formas de fazer a prevenção contra a violência desses grupos excluídos, que não tem, que geralmente são alvo dessa extrema violência. Tá certo, Maria Flor, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a sua presença aqui no Nesp Notícias. Que rápido, queria poder conversar mais, mas eu agradeço muito, o pessoal agradece também a oportunidade de poder conversar e falar um pouco das nossas propostas.